Olá, me chamo Roberta e hoje daremos continuidade ao conteúdo sobre gestão empresarial focado na importância de fazer reestruturações com a implantação do planejamento estratégico. Seja bem-vindo a mais um episódio do... No vídeo passado, falamos sobre a importância de traçar metas e ter um acompanhamento constante delas. De tempos em tempos, é preciso fazer uma reavaliação dessas metas e dos objetivos, fazer uma reestruturação. Quando se ouve falar em reestruturação, muitas pessoas já pensam, temos que reduzir o quadro de funcionários, cortar custos. Porém, a reestruturação empresarial significa muito mais do que isso. Trata-se de revisar a estratégia do negócio, que deve ocorrer em média a cada dois ou, no máximo, cinco anos. E uma ação a ser tomada por todas as empresas que buscam crescer no mercado é zelar por sua competitividade. Esse processo pode ocorrer em qualquer momento, com o objetivo de aperfeiçoar os resultados e aumentar o lucro. A organização deve refletir sobre as metas que deseja alcançar, como mitigar riscos e avaliar os prós e os contras da nova estratégia. Essa revisão do planejamento estratégico pode gerar redução dos custos, modernização de processos e ampliar a eficiência das áreas de atendimento. Os conselhos e o feedback de um profissional que conhece o mercado podem fazer a diferença no seu negócio. Claro, e caso você precise de ajuda nesse processo, a Controller conta com um time de especialistas sempre à costa. Vem tomar um cafezinho com a gente e conhecer nosso time de especialistas. Lembre-se, siga as redes sociais do Grupo Controller. E até a próxima segunda! Música 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 Música